Olá, está começando Itajubá em Foco e nós vamos conversar nesse bloco do programa com a farmacêutica Milene Rossi da Silvia, que é gerente da Agência de Sangue do Hospital de Escola. Milene, grande prazer tê-la aqui, bem-vinda a Itajubá em Foco. Milene, você é a responsável pela agência, chama Agência de Sangue do Hospital de Escola, Agência Transfusional, não é isso? Eu pergunto pra você, existe diferença entre agência e banco de sangue? Existe. O banco de sangue é onde nós podemos fazer a coleta do doador. Então, é o local onde se faz a coleta e processa todos os andamentos para que possa ser liberada a bolsa. E a agência é onde somente pode fazer a transfusão. A bolsa já vem pronta do banco de sangue, liberada de todos os testes, só pra você fazer os testes finais e fazer a transfusão no paciente. O que significa que quando... Então, se o hospital, na hora de fazer a cirurgia, normalmente, quando você vai fazer uma cirurgia mais complexa, se pede alguns doadores da família, né? Isso. Como é que esses doadores vão fazer? Os doadores vão até... A gente encaminha eles até Pouso Alegre. Pouso Alegre? Pouso Alegre. Pra fazer a doação? A doação é em Pouso Alegre. Pra você fazer a doação, existem, não sei hoje, mas se não mudou, tinha alguns critérios. Tem critérios. A gente faz uma pré-triagem aqui. Nós temos nas agências um médico, né? Uma captadora e a gente, como responsáveis, a gente faz uma pré-triagem aqui do doador. Eu converso com ele, faz uma entrevista e depois encaminha ele a Pouso Alegre. São feitos diariamente. A gente tem que encaminhar 20 doadores diariamente pra Pouso Alegre. E muitas vezes a família vai com a própria condição ou a Secretaria de Saúde encaminha com o transporte. Entre esses critérios, a pessoa tem que estar em jejum? Não. A pessoa não pode estar em jejum. Não pode? Não. Tem que ser maior de 18 anos a 65 anos e ter um peso equivalente a mais de 55 quilos. e outros critérios que a gente faz durante a entrevista com o paciente. Certo. Mas, de qualquer forma, pra doar sangue, você tem que ir até Pouso Alegre. Tem que ir até Pouso Alegre. É este o problema. É um problema, né? Porque nem todas as famílias, às vezes, têm condição de ir. Não. A maioria não. A maioria é muito difícil de repor isso, porque a maioria não... Então, e como é que, em cirurgia de emergência, é que você precisa de sangue? Você tem um estoque de sangue lá? É. É liberado um estoque, né? Que foi feito um contrato com o hospital escola. Tanto o hospital quanto a Santa Casa. E é feito um estoque. Então, nós, do hospital, com o veículo do hospital, vai até Pouso Alegre todo dia buscar esse estoque de sangue lá. Como é que esse sangue é armazenado? Nós temos geradeiras próprias. Tudo certinho. E não tem o risco de, com uma cirurgia, faltar sangue? Não. Até agora, não. Nunca aconteceu isso. Porque vai todo dia, né? Todo dia nós buscamos. Todo dia se estão abastecendo. Todo dia. O banco de sangue mais próximo, então, é Pouso Alegre. Pouso Alegre. Isso é uma dor de cabeça. Imensa dor de cabeça. E por que que Itajubá não tem um banco de sangue? Porque, pelo número de população e porque é a distância. Eles falam pela distância que em Mominas, lá em BH, em Belo Horizonte, eles liberaram pela distância de doadores. E agora a gente conseguiu, a gente está fazendo essa coleta aqui para provar que realmente nós temos um número grande de doadores que dá para manter a nossa região toda. Ah, então, o que determina isso é a quantidade de doadores que existe no lugar? Na região. Na região? Poxa, mas essa região aqui tem 250 mil habitantes, aproximadamente. E nós temos o apoio, né? Que o secretário de saúde, o Rivaldo, conseguiu de 15 prefeituras. Porque o hospital e a Santa Casa, eles prestam serviço a 15 prefeituras. Então, foi feito um contrato. Nós fomos até a Pouso Alegre, uma reunião lá com a coordenadora, a Josiane, e ela liberou que faça um teste. Então, vai ser agora o dia 4 de dezembro, né? E demais para que a gente faça pelo menos uma vez por mês até que seja liberado. Há algum tempo atrás, eu ouvi falar que havia o pessoal lá do Banco de Sangue de Pouso Alegre, não é isso o nome? Banco de Sangue, vinha aqui para fazer uma coleta externa. Externa. É isso que acontece? Então, uma vez por mês? Não, uma vez por ano. Por ano? Por ano. Agora, a gente está conseguindo que seja uma vez por mês, pelo menos, para que depois a gente faça duas, três vezes por mês. Porque a população tem condições para isso. A gente tem esse número de doadores para isso. Só que a gente tem que provar. Aí, por isso que a gente está pedindo apoio da população. Então, peraí, dia 4 de dezembro vai haver uma coleta teste? É isso? Para ver se Itajubá realmente tem esse potencial de doação? Já foram feitas quatro coletas anuais. E agora a gente pediu, a próxima seria só em março do ano que vem. Então, o secretário foi, o Ivaldo, né? E conseguiu. Esse sangue, quando é coletado aqui em Itajubá, ele fica em Itajubá? Não. Ele volta para Itajubá. Ele é levado para Pozo Alegre, para todo o processo que tem, separação, porque o sangue não é só uma bolsa comum, concentrada. Ele é dividido em outras partes, né? Plasma, praqueta e o concentrado de mão. Certo. Aí, depois ele é liberado conforme a necessidade da população. Mas aí, essa doação é para a nossa região. Ficaria estocado aqui. Depois de liberar os exames, testes, ele retorna. Quer dizer, ele não vai, então, para um, vamos dizer, ele vai para Pozo Alegre só para o processamento e não fica lá à disposição, volta para cá. Para a região. Pelo menos, né? Pelo menos isso, né? E nesse dia 4, o que vai acontecer? Vem uma equipe para cá? A princípio, uns dois, três meses, a equipe de lá que vai vir apoiar aqui. E a gente vai treinar, que nós já temos uma equipe, tanto no hospital como no centro da casa. Nós vamos receber mais treinamentos e será feito por nós mesmos. Mas, a princípio, a equipe deles, porque é um treinamento, né? Para essa coleta. Ou seja, aqui nós ainda não temos profissionais suficientes, treinados? Não, para coleta não. Nós temos para provas cruzadas e outros demais exames. Quer dizer, o banco de sangue, então, requer que também haja capacitação das pessoas aqui? É, na verdade, tem. Só que eles querem fazer, porque faz um pré-teste junto, para ver como que é o andamento sozinho, né? Então, é uma equipe mínima que vem deles. Quantas pessoas precisam doar sangue para que Itajubá passe nessa prova, nesse vestibular de sangue? Olha que coisa horrível, gente. 250, mais ou menos. 250. Essa é a coleta do dia 4, a gente vai fazer com 140 pessoas. Já é suficiente? Já passa? Já tem média para passar? Tem uma sugestão, vai no batalhão. É, a gente está mandando ofícios para as firmas, a gente está falando na rádio. Quais são, então, os critérios para a pessoa poder doar? Você ter saúde perfeita? É, uma saúde perfeita, 18 horas. Não pode tomar uma antes? Não pode beber antes? Não pode ser autoanestesiar? Nada disso? Não pode ser hipertenso, né? Mas se quiser procurar a gente, a gente tem informação. Nós estamos entregando panfretos na cidade. Quando a pessoa vai fazer esse teste para ver se ele é capaz, ele pode ser doador, esse exame sai na faixa? Fazem um exame de exame que sai na faixa? Fazem todos os exames, fazem todos os exames. Dá o resultado para o cara? Dá. Ele recebe uma carteirinha de doador, fazem todos os exames, HIV e tudo mais. Existe esse negócio de vender sangue? Não. Não existe? Não existe. O cara chega lá e fala, pô, dá 20 pratos aí, de dor. De jeito nenhum. Não é negado nenhuma transfusão para qualquer tipo de pessoa, seja ele, SUS, particular ou qualquer... Todos eles são assistidos, todos. Dia 4 de dezembro, onde é que vai ser a prova? Vai ser na Policlínica, lá na Varginha, né? E das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. O dia todo. O dia inteiro? O dia todo. Então a pessoa tem que ir alimentada? É. Essa prova, esse teste ela tem que fazer antes ou pode fazer na hora? Na hora, só na hora. Faz entrevista, a gente faz um pré-teste e já... E quanto tempo dura esse processo de tirar sangue? Entre testar e... Ah, não, uns 25 minutos. É rapidinho. Rapidinho. E fica lá tirando sangue durante quanto tempo? 25 minutos. 25 minutos fica o negócio tirando sangue da pessoa? O utilizador lá. Dói? Não dói, não. É como tomar uma injeção. É simples. As pessoas ficam com medo, mas não tem que se ter esse medo. Não, não tem que ir rapidinho. Pode ir tranquilo. Pode. Beleza. Então está aí. Está feito o desafio para Itajubá, né? Precisa de 140... A princípio. A princípio? Não. Dá um número aí para a gente não passar para se arrastar. 200. Isso. 200 pessoas, 200 voluntários para fazer essa, colaborar para que Itajubá conquiste o direito que já deveria ter. Com certeza. A ter um banco de sangue, né? Ou seja, não vai mais precisar, quando precisar de doadores, em caso de cirurgia, não vai precisar despencar seus familiares lá para Pouso Alec, já é uma situação até constrangedora para Itajudense, né? E é perigoso também, né? Então, todos os perigos da estrada. Então, está feito. Dia 4 de dezembro, a partir das... Oito horas da manhã. Na Policlínica da Varginha, né? Apresente-se para essa doação e ajudar Itajubá a conquistar o que já é de direito, que é o seu banco de sangue. E esse banco de sangue vai ficar onde? Onde seria instalado? A princípio será lá mesmo, na Policlínica. Na Policlínica. É, e depois a gente vai resolver se vai ser ou no hospital ou na Santa Casa. Então, beleza. Milene, muito obrigado. Está feito o desafio ao povo itajubense, dia 4 de dezembro, lá na Policlínica, a partir das oito horas. É isso aí. Eu conversei aqui com Milene Rosta Silva, que é a gerente da agência de sangue do Hospital de Escola, quem sabe o futuro banco de sangue de Itajubá. Tchau. Tchau. Tchau.